No pequeno expediente está escrito o vereador Marcelo Facchinello, tem cinco minutos para conversar conosco. Obrigado vereador Tito Zeglin, presidente em exercício dessa casa, mais uma vez bom dia aos vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham, venha a essa tribuna para falar de dois assuntos, primeiramente usar o meu tempo aqui para convidar, reforçar o convite a todos vocês, vereadores e vereadoras, a quem nos acompanha também pela internet, que se interessam pela causa do esporte, nós vamos realizar hoje à tarde, lá no anexo 2, no quarto andar, às duas horas da tarde, nosso auditório, audiência pública com o tema financiamento esportivo, possibilidades de captação de recursos para o desenvolvimento do esporte curitibano. E a gente vai ouvir aí vários atores dos setores público e privado, bem como também do terceiro setor, posso citar aqui o professor Fernando Mesadre, da Universidade Federal do Paraná, o Duda Marcolin, que tem um grande projeto de desenvolvimento do tênis com captação de recursos públicos, nosso secretário municipal de esporte, Carlos Eduardo Pijac, fica aqui então o convite para que todos possam participar e reverberar perante seus contatos na área do esporte esse tema tão importante. Lembrando que o evento também vai ser transmitido pelas redes sociais da Câmara, se não houver a possibilidade de vir até aqui, nós podemos disponibilizar, vamos disponibilizar, as pessoas podem acompanhar pelo YouTube e também pelo Facebook para a gente poder alcançar um número grande de pessoas. E também quero usar esse breve período aqui, que me resta, para falar de um tema também relacionado ao esporte e que é muito importante. É muito importante para o esporte e muito importante para a saúde. Eu protocolei hoje pela manhã uma moção, vereador Tito Zeglin, de apoio à caracterização das academias e demais centros esportivos como integrantes do segmento da saúde na reforma tributária. Nós sabemos que a reforma tributária é muito importante, é preciso discutir a reforma tributária, tirar a carga pesada que cai sobre os empresários, que cai sobre o setor público também, aliás, faço aqui menção à PEC 46, precisamos apoiar a PEC 46 proposta pelo senador paranaense Eurovisto Guimarães, já foi falado, inclusive, sobre esse tema aqui pelo secretário municipal de finanças, Cristiano Rost, que é algo que faria com que os municípios e os estados não precisassem ficar pedindo pinico para o governo federal. E nessa semana que vem nós vamos poder discutir de forma mais aprofundada, com mais detalhes esse tema, mas a questão é que, como todo mundo sabe, essa reforma que, eu repito, precisa ser discutida e está sendo discutida em nível federal, mas existe um tema tributário que é muito sensível para o setor das academias de ginástica e para os centros esportivos, que é a sua caracterização no segmento da saúde. O vereador Indiara Barbosa, que conhece bastante o tema, se os nossos deputados federais da bancada paranaense, se os representantes do Estado no Senado cometerem o grave erro de caracterizar o setor como segmento de lazer e não mais como segmento de saúde, onde elas estão hoje enquadradas, essas empresas que geram milhões de empregos para pessoas que trabalham nesses locais, em academias, em centros esportivos e que, sobretudo, trabalham pela saúde da população, que reduzem o risco de doenças, que desafogam lá na ponta o SUS, que exercem na prática a saúde preventiva dos cidadãos através da prática esportiva, essas empresas podem ser tributadas em valores altíssimos, que podem, inclusive, inviabilizar a atividade daquelas academias menores, vereador João das Cinco Irmãos, lá no bairro, lá nas periferias, academias que vivem o dia a dia e têm que recolher os seus impostos e, se isso acontecer, podem ter a sua tributação triplicada. É isso mesmo, essas academias e centros esportivos se passarem a ser classificados como centro de lazer, que não são, são centros de promoção da saúde, podem ter o seu enquadramento mudado e a sua carga tributária triplicada em algumas situações. Convenhamos, essas pequenas academias podem, certamente, sumir, desaparecer. Então, isso é uma questão que, como eu disse, é muito sensível, é complexa. Eu fui procurado pela CAF Brasil, que trouxe esse tema para cá, estou fazendo essa moção nesse momento. Vou procurar os deputados federais do Paraná, vou procurar os senadores que representam o nosso Estado, é também uma demanda da ACAD e do CREAF aqui do nosso Estado do Paraná para falar sobre essa situação. Peço mais 30 segundos, presidente, para levar uma palavra de apoio desta Casa, da Câmara Municipal de Curitiba, às academias, aos centros esportivos que devem ser caracterizados na reforma tributária como pertencentes do segmento da saúde. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto